Estão vendo a apresentação? Sim, sim, sim. Ótimo. Então, vou começar. Bom dia a todos, bom dia aos membros da banca. Gostaria de agradecer mais uma vez a essa próxima etapa, onde vou realizar a defesa do meu projeto de pesquisa e memorial, caso venha a ser aprovado na vaga de professor adjunto do Departamento de Farmacologia. O FRJ. Bom, acho que é importante ressaltar os pilares da universidade pública, que são basicamente três pilares que regem a universidade pública. O ensino, a pesquisa e a extensão. E como o próprio nome diz, a pesquisa é o processo de materialização de um conhecimento a partir de novos estudos com base em uma problematização a ser resolvida. Então, vou falar primeiramente da abordagem em relação ao meu projeto de pesquisa, onde eu pretendo promover um estudo sobre as abordagens adjuvantes na cardiotoxicidade induzida pela doxorubicina. Nós sabemos que o câncer de mama no Brasil, ele corresponde, no mundo, ele corresponde a em torno de 25% de todos os tipos de câncer, sendo que 1,6 milhões de novos casos são registrados todos os anos no mundo. Além disso, o câncer de mama representa a quinta morte por câncer em todo o mundo, e nós temos registros de mais de 500 mil mortes todos os anos por conta do câncer de mama. No Brasil, o censo realizado em 2017 mostrou um registro de 58 mil novos casos no ano de 2017, sendo que 10% dessa população de novos casos eram de pacientes jovens. Então, eu gostaria de trazer a problematização em cima de uma substância utilizada no tratamento de câncer de mama, que é a doxorubicina. A doxorubicina foi uma substância, as suas moléculas, o composto anterior, ele foi descoberto mais ou menos na década de 60, no mar Adriático, onde se observou um pigmento vermelho produzido por uma bactéria, com um grande poder de citotoxicidade, um grande poder citotóxico. E a descoberta desse composto produzido por essa bactéria alterou os paradigmas e introduziu um novo conceito dentro da oncologia clínica, um possível conceito de cura. Mas muitos tratam... E essa molécula, essa substância citotóxica, ela pode ser utilizada, foi empregada, para o tratamento de diversos tipos de câncer, sendo sólidos ou não. Neoplasias malignas de mama, alguns sarcomas, linfomas. E o emprego da doxorubicina, aqui a estrutura molecular dela, no seu mecanismo de ação citotóxico, ao passar dos anos, foram descobertos de várias formas na sua atuação como um mecanismo de citotoxicidade. O primeiro, é que a doxorubicina, ela é capaz de se associar a molécula de DNA da célula, impedindo a sua capacidade de replicação. Ela também pode bloquear a atividade da enzima toposomerase 2-alfa, que está presente nas células neoplásicas, e da toposomerase 2-beta, que está presente nos cardiomiócitos, impedindo, assim, a replicação da fita de DNA. E um terceiro mecanismo, citotóxico, de ação, que é um dos mecanismos mais estudados, é um mecanismo da produção de radicais livres. Se nós observarmos a molécula estrutural da doxorubicina, ela possui anéis semiquinonas, que podem participar da reação de Fenton, na reação cadabólica do ferro, ou na cadeia mitocondrial, onde ela fica oxidando e reduzindo, produzindo grandes quantidades de espécies reativas de oxigênio, como ânios superóxido e peróxido de hidrogênio, e assim conferindo o seu poder de citotoxicidade. Apesar da doxorubicina ser classificada como um antibiótico antracíclico, ela nunca chegou a ser utilizada de fato como um antibiótico, e sim como uma substância antineoplásica. E, anteriormente, também, o seu nome mudou com o passar dos anos, onde ela era chamada primariamente como adremicina, que era em referência a uma área adriática, como uma homenagem, mas depois, com o advento e mudança de terminologia, passou-se a chamar doxorubicina. Não é o primeiro análogo dessa substância, nós temos a downorubicina e a hiperubicina também, mas a substância que possui o antibiótico antracíclico, que possui a maior capacidade citotóxica, é a doxorubicina. só que, por conta desse efeito possível de cura, de mudar toda a forma como a oncologia aborda, os efeitos adversos da doxorubicina acabaram sendo negligenciados, em prol dessa nova terapia na década de 60, extremamente promissora. Diante disso, a cardio-oncologia se tornou um tema emergente atualmente. Diante do aumento da incidência de câncer e de taxas de sobrevivência dos pacientes com câncer, também acesso a cuidados médicos e a multiplicidade de diversos tipos de tratamentos quimioterápicos, acabaram contribuindo para o aumento do diagnóstico de câncer e também para o diagnóstico das complicações cardiovasculares associadas a esse quimioterápico. Um aumento na prevalência e também na mortalidade por câncer, e como as complicações cardiovasculares, acabam sendo um preço alto em que as nações têm pagado por conta desse ambiente extremamente oncogênico, desenvolvendo complicações como ciência cardíaca. Nós temos um vasto relato de literatura e clínica também. Então, nós estamos diante de um problema epidemiológico e de um grande desafio clínico dentro da cardio-oncologia. A cardio-oncologia, que é uma nova área que veio surgindo nas últimas décadas, e no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia abriu a primeira pós-graduação de cardio-oncologia. E esse pesquisador, Von Hoff, ele foi o primeiro pesquisador a relatar, a gente tornou essa curva famosa chamada de curva de Von Hoff, o primeiro a relatar que concentrações crescentes, as doses cumulativas de doxorubicina aumentavam a incidência de ciência cardíaca nos pacientes tratados com essa substância. Conforme o câncer se apresentava mais, o câncer mais maligno ou mais resistente, conforme o paciente ia precisando continuar o tratamento, as doses cumulativas de doxorubicina aumentavam a incidência de ciência cardíaca. observando todo esse panorama, mais estudos demonstraram que existe uma estimativa em torno de 6 a quase 18% dos pacientes que são tratados com doxorubicina e desenvolverem sintomas subclínicos ainda não detectados num follow de 9 anos. E doses abaixo de 500 miligramas, doses cumulativas, abaixo de 500 miligramas de doxorubicina por metro quadrado levam a uma prevalência de em torno de 18% de disfunção ventricular esquerda em 10 anos. Enquanto doses superiores a 500 miligramas por metro quadrado de área corporal, a prevalência de disfunção ventricular esquerda pode chegar a 63% no follow de 10 anos. Mas quais esses mecanismos possíveis da caixa de toxicidade induzida pela doxorubicina? Na literatura, nós temos um vasto plantel de estudos que demonstram diversos mecanismos citotóxicos relacionados à caixa de toxicidade que são muito similares com o mecanismo antineoplásico da própria substância por vias apoptóticas, vias necropoptóticas, ferroptoses, piroptóticas, ativação de vias de interleucinas, modulação de citrocromo. Então, nós temos diversas vias que podem levar à apoptose, à morte celular do qual a doxorubicina participa. Por conta de ser uma substância que possui diversos mecanismos de citotoxicidade com ação antineoplásica, ela acaba conferindo a cardiotoxicidade, o que se torna difícil também o manejo dessa cardiotoxicidade. Então, nós não sabíamos, até o momento, nós sabemos como ocorre, quais são os mecanismos que envolvem o processo de cardiotoxicidade, mas de que maneira ocorre a progressão dessa doença. Diante disso, a parte da minha tese de doutorado, onde eu estudei a progressão da cardiomiopatia induzida por doxorubicina em modelos experimentais. E nós dividimos os grupos experimentais em três grupos, doxorubicina 1, 2 e 4, que seriam o grupo 1, doxorubicina 1, os animais que passaram por um protocolo de tratamento com doxorubicina, e nós avaliamos o coração desse animal uma semana após, duas semanas após e quatro semanas após. E o que nós observamos é que existiu uma redução da massa corporal desses animais e também um catabolismo, tanto no volume total da massa do coração quanto no ventrículo esquerdo. Então, parecia que esse coração estava entrando num processo de catabolismo. Então, nós fomos analisar também a função do ventrículo esquerdo. nós analisamos as pressões sistólicas e diastólicas geradas pelo coração desses animais experimentais pela técnica de Langendorff e também a pressão desenvolvida do ventrículo esquerdo. E o que a gente observa é uma redução progressiva da função cardíaca. Nós fizemos uma análise também da resposta desses corações às doses crescentes de norepinefrino. E o que a gente observou é que quanto maior o tempo pós a terapia pior ficava a resposta adrenérgica do coração sobre os estímulos de catecolaminas. E aqui nessa imagem a gente pode observar em coração de um animal controle enquanto aqui na técnica de Langendorff esse coração é canulado e infundido em substâncias vasocardiotônicas. e desse no lado B na figura no painel B nós temos aqui o coração de um animal do grupo DOCS4-Semana. A gente pode olhar e achar que esse coração está aumentado mas a gente observou um catabolismo é por conta possivelmente de uma cardiomepatia dilatada onde você tem um estreitamento da parede do coração e um aumento do volume. Por conta desse mecanismo cardiotóxico da doxorbicina relacionado muito com a parte do estresse oxidativo nós fomos analisar a atividade das enzimas antioxidantes a primeira linha de enzimas antioxidantes superoxidimutase glutationoperoxidase catalase e o que a gente observou é um aumento na atividade da glutationoperoxidase no grupo DOCS4-Semana. E também fomos observar se existia um padrão de estresse oxidativo causado no miocárdio desses animais e o que a gente observou por técnicas de marcação de peroxidação lipídica e de carbonização de grupos carbonila dando estruturas lipídicas e proteicas um aumento também do estresse oxidativo no grupo DOCS4-Semanas. Analisamos também marcador de lesão cardíaca troponina 1 e nós observamos um aumento da troponina com o passar do tempo. Também fomos analisar se existia um processo de fibrose intersticial nesses corações que passaram por após um regime quimioterápico e que a gente observou também um aumento progressivo da deposição de fibras no processo de fibrose por marcação imunohistoquímica. Também fizemos a imunohistoquímica pela técnica de túnel para marcação de núcleos apoptóticos e observamos que após quatro semanas nós tínhamos um alto índice de células em estado apoptótico. Então, fomos investigar mais a fundo e analisamos por meio de microscopia eletrônica de transmissão como está o comportamento dos miofilamentos, dos cardiomiócitos. O que a gente observou foi uma desorganização estrutural muito importante. No painel A nós observamos o corte de um coração do animal controle, do miocardio do animal controle. Aqui nós observamos a linha Z, a banda Z, as mitocôndrias paralelas aos miofilamentos. Enquanto no painel B nós temos o grupo uma semana, uma semana. Após uma semana do tratamento a gente observa o espessamento da banda Z, uma desorganização miofibrilar, alteração da cromatina do núcleo. Já no painel C no grupo duas semanas a gente observa um estreitamento dessas linhas Z, desculpa, um espessamento da linha Z, um estreitamento dos miofilamentos, um depósito, uma área de vacuolização em torno das mitocôndrias e a redução do número de mitocôndrias. E já na figura D, no painel D, nós temos o grupo quatro semanas e aqui a gente observa as alterações mais chamativas. onde a alteração das mitocôndrias, nós observamos mitocôndrias arredondadas, perdendo um pouco a sua característica morfológica, extremamente demaciadas, regiões de vacuolização, degeneração miofibrilar e também degeneração da cromatina e alteração da característica nuclear. Então parece que essa alteração é progressiva, essa adesão, essa desorganização na microestrutura do cardio-miócito é progressiva. Mas existe algum tipo de abordagem preventiva que possa reduzir essa cardiotoxicidade ou mesmo prevenir? Existem alguns fatores protetores que são até citados na primeira diretriz brasileira de cardio-oncologia que sugere a redução da dose de doxorobicina, mas a partir do momento, dependendo do tipo de câncer que esse paciente enfrenta, a redução da dose pode também reduzir a eficácia do tratamento, mas reduz a incidência de ciência cardíaca, a utilização de formulações lipossomais que acabam liberando a medicação de uma forma mais lenta e progressiva também reduz o índice de cardiotoxicidade ou a utilização de análogos, mas que esses análogos são menos potentes que a doxorobicina, como a epsorobicina e a daunorobicina, ou também protocolos de infusão contínua que também tendem a reduzir um pouco a incidência da cardiotoxicidade, da incidência cardíaca induzida por doxorobicina. Mas existe uma substância que foi autorizada pela FDA e também é autorizada no Brasil e é utilizada em alguns protocolos de quimioterapia que é o dexarzoxane. O dexarzoxane é uma molécula um quelante EDTA-like onde ele reduz a cardiotoxicidade reduzindo a ligação da substância com o ferro e também os cofatores de estresse oxidativo que acabam reduzindo o estresse oxidativo. Tem demonstrado uma redução da cardiotoxicidade, mas a sua utilização é específica. Se utiliza o dexarzoxane associado a doxorobicina em pacientes que já receberam doses superiores a 300 miligramas por metro quadrado de área corporal, pacientes com câncer metastático, pacientes que precisam ainda continuar o tratamento com doxorobicina para tentar proteger o coração. Mas sabemos que a associação de doxor com o dexarzoxane pode causar efeitos adversos muito importantes. Já tem relatos na literatura dos pacientes que fizeram uso e desenvolveram leucemia, leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásica, principalmente em crianças e também casos de leucopenia. E também temos estudos novos, recentes, que têm demonstrado que a dexarzoxane pode reduzir a eficácia antitumoral. Isso tem sido muito discutido no meio acadêmico. Mas o que nós temos de evidência de estratégias preventivas? Na verdade, nós temos uma série de estudos que têm demonstrado um papel dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, os IECAS, beta-bloqueadores, os bloqueadores de receptor de angiotensina 1, os antagonistas de receptores mineralocorticoides e estatinas, um papel do manejo da insuficiência cardíaca gerada pela doxopsina, pelos antracíclicos. Mas o que a gente observa é que a maioria dessas substâncias que têm sido estudadas têm apenas sido estudadas em modelos animais e que elas demonstram apenas uma redução da progressão da doença e não a prevenção da cartotoxicidade. E, como nós podemos ver, a maioria dessas substâncias são substâncias já utilizadas no tratamento habitual, no manejo da insuficiência cardíaca congestiva. Mas, em relação às estatinas, elas possuem alguns efeitos chamados de efeitos pleiotrópicos interessantes. Além do seu efeito farmacológico objetivo, que é a redução da atividade da enzima HMG-CoA-Redutase, reduzindo a síntese de colesterol endógeno, ela possui efeitos pleiotrópicos interessantes. E o artigo me chamou a atenção em 2012, publicado no Jack, onde ele demonstra o efeito das estatinas em pacientes que desenvolveu ciência cardíaca congestiva e fizeram tratamento com antraciclinas, o tratamento do câncer de mama. E o que esse artigo demonstrou é que pacientes que já faziam uso previamente de estatinas tinham uma taxa de sobrevivência melhor comparada ao grupo que não fazia uso de estatinas. E aí nós decidimos investigar quais seriam esses possíveis efeitos benéficos das estatinas. Após uma revisão bibliográfica, nós observamos que o principal efeito pleiotrópico da estatina é a manutenção da atividade da oxididicintetase endotelial, reduzindo fatores que possam reduzir a transcrição da enzima, ativando vias de fosforilativas para manter o processo de fosforilação de resíduos serina 1177-633, que são resíduos importantes para a atividade da oxididicintetase endotelial, assim como a biodisponibilidade de BH4 ou tetrabiobiterina, um cofator extremamente importante. Porque em um ambiente de estresse oxidativo, a oxididicintetase pode deixar de produzir óxido nítrico, um importante vaso de latador para a manutenção da perfusão dos órgãos e tecidos e passa a produzir anos superóxido, tornando-se, assim como a xantinoxidase, uma enzima produtora de espécies reativas de oxigênio. Então, a estatina parece conferir esse papel de manutenção da atividade da oxididicintetase endotelial. Então, na segunda parte do projeto do meu doutorado, nós fomos analisar o efeito da estatina. Então, resolvemos estudar a rosovastatina, que é a estatina mais potente que nós temos disponível no mercado, e dividimos um grupo rosovastatina, um grupo doxorubicina e um grupo doxorubicina tratada com rosovastatina. E o que a gente observou foi uma redução do estresse oxidativo do grupo doxorubicina tratado com rosovastatina, os marcadores de peroxidação lipídica e de carbonilação, e também um aumento na atividade das enzimas antioxidantes superóctodes mutase e catalase nos animais tratados com rosovastatina. Vamos analisar também a marcação de fibros colágeno, e o que a gente observou foi uma diminuição da deposição de fibrose nos corações dos animais que receberam doxorubicina tratado com rosovastatina. E aí, o que levantou a atenção uma dúvida é que será que esse dano ocorreria de fato primariamente no cardiomiócito ou a perfusão também poderia estar prejudicada? Então, nós fomos dosar alfactina de músculo liso, fomos marcar, fazer uma marcação humano-histoquímica de alfactina de músculo liso para tentar saber se existia uma alteração ali na microcirculação do estresse do miocárdio. O que a gente observou é que a doxorubicina diminuía a marcação de alfactina de músculo liso, o que possivelmente poderia levar uma possível redução da perfusão miocárdica. E nos animais tratados com rosovastatina no grupo doxorubicina, a gente percebeu uma manutenção dessa vasculatura, possivelmente dessa vasculatura. E aí, fomos ver a atividade, a reatividade dessa vasculatura sobre substâncias que possam induzir a vasilotação, como por exemplo a cetiocolina. Então, nós isolamos o leito arterial mesentérico dos animais, e nós observamos que os animais tratados com doxorubicina, quando infundido acetilcolina em doses crescentes, a vasodilatação estava reduzida. E quando tratamos esses animais com rosovastatina no grupo doxorubicina, nós observamos uma melhora da responsabilidade vascular a esse estímulo vasodilatador com acetilcolina. Então, parece que, possivelmente, a injúria miocárdia possa ocorrer primariamente uma injúria vascular para, posteriormente, um dano no cardiomiócito em si. Então, as perspectivas futuras, a minha ideia de elaboração de um projeto de pesquisa seriam estudar novos extratos com potencial antioxidante já conhecidos, como o extrato da Vitz, Labrusca e Vinífera, que são duas vinhas, duas uvas utilizadas no processo de vinificação e também Deuterpe Oleracea, que é o caroço do açaí. Esses dois extratos são produzidos no laboratório de farmacologia cardiovascular e de plantas medicinais, do qual eu fiz parceria lá na UERJ, do professor Roberto Soares de Moura e da professora Angela, e que já tem uma vasta literatura mostrando a capacidade, a atividade antioxidante dessas substâncias e também gostaria de conduzir um estudo já da inclusão da rosovastatina em esquemas quimioterápicos, pois por ser uma substância já comercializada, onde nós já conhecemos todo o perfil farmacocinético e dinâmico dessa substância, a possibilidade do emprego dessa rosovastatina a rosovastatina em um esquema quimioterápico pode trazer mais conhecimento, pode elucidar talvez essa capacidade. Os estudos até então têm mostrado que os pacientes que se beneficiaram da estatina são um uso já anterior à quimioterapia, mas será que se a gente utilizar a rosovastatina em humanos juntamente com o esquema quimioterápico, nós conseguimos reduzir a incidência dessa cardiotoxicidade induzida pela doxoropsina? Essa seria a minha perspectiva de elaboração de projeto de pesquisa de estudo, do qual eu gostaria de continuar muito a estudar esse tema que me intriga bastante. O outro pilar da universidade seria o pilar do ensino, que é a forma de a gente construir o conhecimento que foi produzido pela humanidade passando para os nossos alunos. Eu já atuo como professor desde a minha época de mestrado e doutorado, já dou aula há quase quatro anos na Faculdade de Medicina de Campos de Goitacazes, para o curso de medicina, de farmacologia básica, de farmacologia clínica e também de fisiologia. Então, meu projeto de ensino seria as aulas para os cursos de graduação, tanto de farmacologia básica quanto de farmacologia clínica em diversas áreas dentro da farmacologia. acredito que, por conta dessa mudança de acesso à informação, essa nova geração que nós temos é uma geração que consome a informação de uma forma diferente. Então, apenas a nossa metodologia de ensino tradicional, a metodologia de ensino passiva, onde o professor apenas passa o conteúdo, eu vejo que tem se tornado, às vezes, um pouco difícil para os alunos absorver esse tipo de conhecimento. que eu utilizo de técnicas de metodologias ativas, como seminários, quizzes, processos de gamificação de conteúdos para facilitar e tornar o aprendizado dos alunos de graduação mais intuitivo, mais prazeroso. Na farmacologia, antigamente, nós tínhamos diversas aulas práticas demonstrativas com animais, que eram aulas memoráveis, mas que, felizmente ou infelizmente, nós não podemos mais usar desse recurso de utilização de animais para aulas de demonstração, apenas para o cunho de pesquisa. Então, a Universidade de Strathclyde desenvolveu alguns softwares muito interessantes, do qual eu utilizo já com os meus alunos na graduação para demonstrar a ação das substâncias em diversos órgãos e tecidos, como, por exemplo, o OBS-SIM. O OBS-SIM é um simulador de um órgão em um banho, onde você faz a infusão de substâncias e observa as alterações no potencial de ação ou na atividade de órgãos. Outro programa muito interessante também é o Virtual Cat. O Virtual Cat simula um gato anestesiado onde nós temos parâmetros de pressão arterial, frequência cardíaca, atividade da membrana iniquitante e também da placa motora, onde nós podemos fazer infusão de substâncias, como exemplificado na tela, onde fiz uma infusão de adrenalina, posteriormente noradrenalina, acetilcolina, mostrando as alterações cardiovasculares. Outro programa também é o Hatch Cardiovascular System, onde nós temos um rato, faz a simulação de um rato, onde nós temos todos os parâmetros cardiovasculares desse animal. E aí nós podemos utilizar esse animal com a coluna vertebral íntegra, com a medula espinhal íntegra ou não. E a gente pode observar, por exemplo, a ação de algumas substâncias e até mesmo o reflexo vasovagal que ele consegue demonstrar nesse programa para a gente. E por fim, o Virtual Twitch, o Virtual Twitch que é uma preparação de músculo com a nervação da placa motora, onde a gente pode fusionar substâncias, como por exemplo, bloqueadores neuromusculares e reverter com inibidores da citocolesterase, com 12-apaneostigmina, e a gente observa a função da atividade da placa motora. Então, são algumas ferramentas que eu acredito que são extremamente importantes para a aprendizagem da farmacologia. O terceiro pilar, que eu acredito que é um pilar que gera, às vezes, o maior nível de confundimento entre professores e os alunos é o pilar da extensão. O pilar da extensão é o pilar onde a universidade estabelece conexão com a sociedade. Mas, por nós sermos uma área básica, às vezes, um projeto de extensão com o público, com a sociedade, às vezes, se torna um pouco difícil da gente ludibriar essa parte. Então, um projeto de extensão que eu venho já filosofando sobre ele, que eu venho pensado em desenvolver desde a minha época de doutorado, em que eu vejo isso através de familiares e amigos, é em relação ao conhecimento da farmacologia básica para as pessoas leicas. Então, o desenvolvimento de um projeto do qual a gente pudesse transmitir o conhecimento da farmacologia para o público leigo. Projeto do qual eu denomino ele que remédio é esse? Onde eu pudesse explicar sobre as diferentes preparações, a diferença de uma cápsula, de um comprimido, explicar para a população como se deve abrir uma cápsula e dissolver ela em água para deglutir, porque, às vezes, as pessoas têm dificuldade de deglutição do medicamento. Às vezes, as interações medicamentosas que passam despercebidas e a população idosa é uma população que faz uso de muitos medicamentos, isso acaba trazendo alguns, pode trazer alguns malefícios como sobredosagem ou toxicidade com a interação de algumas substâncias. E acredito que o meio digital, hoje em dia, é a nova ferramenta de divulgação da informação. Esse concurso, por exemplo, está podendo acontecer graças ao advento da tecnologia. da tecnologia. Então, a tecnologia internet, ela veio mais ainda por conta dessa pandemia, ela veio para ficar. Então, é extremamente importante o desenvolvimento de projetos, disseminação do conhecimento através dessas ferramentas. E é um projeto do qual a participação de alunos de graduação e pós-graduação se faz fundamental para eles trazerem as suas experiências para agregar nesse projeto. Bom, aqui eu fiz a apresentação do meu projeto de pesquisa e desenvolvimento dentro da Universidade Federal, caso venha a ser aprovado nesse concurso. Agora, eu vou fazer a apresentação do meu memorial. Eu sou graduado em fisioterapia pela... Cinco minutos, tá? É meia hora tudo, professor? É meia hora tudo. Tá ok. Eu, desculpa, eu havia entendido que era 30 minutos para cada um. Eu me formei em fisioterapia pela Unifor, em Volta Redonda, onde eu fui monitor de fisiologia e farmacologia. Fiz mestrado e doutorado na UERJ, pela pós-graduação de Biologia Humana Experimental. Dentro do departamento de farmacologia, eu fiz o meu mestrado no Laboratório de Transporte de Membrana e fiz um trabalho associado também com o professor Luiz Cristóvão Porto de Ensino Integrado em Assistência, Docência e Inovação em Medicina Laboratorial, do qual nós desenvolvemos uma apostila para alunos de graduação sobre a técnica de Westenblot. Também participei de outros projetos, uma avaliação metabólica funcional de atletas olímpicos com o professor Cameron. Parceria com o LabSAL, o Laboratório de Atividade Física do professor Farenati e do Wallace Monteiro. O meu doutorado, eu estudei as estatinas, foi feito na caixa de toxicidade reduzida pela DOCS. Fiz parceria com diversos outros laboratórios, como o Laboratório de Outra Estrutura e Biologia Tessidual da UERJ, com a Fiocruz, do qual eu desenvolvi a técnica de Langendorff, com o professor Tibiri Sá. Também fiz parceria com o Instituto de Cardiologia com o professor Pedrosa, do qual eu auxilei um aluno dele de mestrado, com o Laboratório de Marcadores Circulantes, com a professora Maria Helena Ornelas. Pesquisas em colaboração também com a professora Oliete Bruschelar, da BioVaski, e também no Laboratório de Farmacologia Cardiovascular e Plantas Medicinais, do professor Roberto Soares de Moura e da professora Ângela Rezende. Eu fiz atualmente mais recente duas atualizações profissionais, de atualização em cardiologia e de endocrinologia e metabolismo, por conta da necessidade que eu via em ter um conhecimento mais aprofundado na cardio e na endocrinologia e metabolismo por conta dos meus alunos de medicina, para lecionar melhor a farmacologia. E atualmente eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Campos de Goitacasa, sou professor de Fisiologia I e II e Farmaco I e II. Eu já fui orientador da Liga Acadêmica de Farmacologia, atualmente da Liga Acadêmica de Medicina do Estilo de Vida, oriento monitores e atualmente eu tenho quatro grupos de alunos que estão escrevendo quatro artigos de revisão, uma meta-análise e três revisões sistemáticas e também já fui professor da Faculdade de Medicina da Uni Redentor. Eu gostaria de agradecer à banca, à comissão organizadora, à instituição e a todos os colaboradores que participaram e que me proporcionaram conduzir toda a minha carreira acadêmica. Obrigado. Obrigado, então. Foi dentro do limite que nós estabelecemos. Passa a palavra, então, ao professor Jani para suas considerações e perguntas. Bom dia, Daniel. Bom dia, obrigado. Obrigado pela sua apresentação. Eu tenho duas questões, uma relativa ao seu projeto de pesquisa e uma mais geral, né? Sim. Em relação ao projeto, considerando que estatinas podem causar rabdomiólise, né? Será que isso não poderia potencializar o dano da doxorubicina? A primeira pergunta. E a outra mais geral é o que você acha que você realmente agrega para o departamento em termos de pesquisa e, principalmente, extensão também, mas principalmente em termos de pesquisa? Obrigado, professor, pelas suas perguntas. Respondendo a primeira pergunta em relação às estatinas, isso foi um ponto que nós levantamos também no nosso trabalho. Não tive tempo de citar isso aqui na apresentação, mas nós continuamos essas análises e eu retirei amostras de músculo estriado esquelético dos animais, também cheguei a retirar os rins para poder fazer a análise, para saber se tinha ou não algum tipo de lesão por conta da utilização de estatina. Nos músculos, no músculo estriado esquelético, nós não observamos lesão. Existe, sim, a possibilidade do desenvolvimento de rabdomiólise, até por conta do estresse oxidativo também ter sido observado no músculo estriado esquelético, o que a gente precisaria fazer um ajuste nos pacientes seria em relação à dose da doxorubicina. Eu utilizei fórmulas farmacológicas onde a dose de rosovastatina que eu utilizei nesses animais foi uma dose similar a uma dose em torno de 40 miligramas, que seria a dose máxima, em humanos. Mas, sim, existe essa possibilidade e isso precisa ser investigado. Outro ponto em relação ao que eu posso agregar para a instituição. Bom, eu terminei meu doutorado em 2018 e fiquei esperando a possibilidade de poder continuar o meu projeto de pesquisa, do qual eu gosto bastante. Eu vim para o Rio de Janeiro há já 10 anos para poder fazer mestrado, doutorado e me envolver mais com a pesquisa. Mas, infelizmente, tivemos a crise no final do meu doutorado e não tinha nenhuma perspectiva por enquanto de poder pleitear uma vaga em uma instituição pública para continuar minhas pesquisas. Então, eu fui dar aula na convite do professor Miguel Lemos na Faculdade de Medicina de Campos. E lá, dentro das limitações de uma faculdade privada em relação à pesquisa básica, eu continuei sempre tentando produzir, sempre estudando e estimulando meus alunos à pesquisa também. Então, uma parte dos estudos que eu venho desenvolvendo daqui para frente são estudos em colaboração e estudos relacionados a revisões, revisões sistemáticas, de meta-análise. E eu acredito que eu posso contribuir para o departamento com a minha pesquisa, uma vez que eu posso trazer algumas técnicas. Eu não sei se dentro do departamento existem pesquisadores, professores que já trabalham com a parte de estresse oxidativo. Eu tenho uma expertise na parte de estresse oxidativo, de análise de enzimas antioxidantes, enzimas produtoras de radicais livres e marcadores biológicos. que eu precisei desenvolver durante todo o meu curso de mestrado e doutorado. Então, acredito que eu posso trazer novas técnicas de análise e uma nova linha talvez de pesquisa para o departamento de farmacologia. Ok, obrigado. Eu te agradeço, professor. Obrigado, professor Jamil. Professora Cléria, por favor. Bom dia, parabéns, Jamil, pela apresentação. Obrigado, professor. O assunto que você abordou é realmente um problema na oncologia, né? Então, assim, isso não decorre da doxorubicina, mas sim da classe química, né, das antrociclinas. E, lógico, que existe um fator aí que é o índice terapêutico, né? Então, assim, existe o limiado que é benéfico, né? E dos seus efeitos colaterais. Então, ainda é uma droga, assim, padrão ouro, assim, de tratamento, ela ainda é considerada. E você, então, na sua apresentação, você fala, então, o estudo que você realizou, reforçando isso, que a literatura já está muito bem estabelecida nessa questão da cardotoxicidade da doxorubicina. E você, então, vai, diz até que um dos fatores é até o estresse oxidativo, né? A produção de radicais livres. Os radicais livres, eles têm um linear do lado benéfico e maléfico, né? Então, até certo ponto isso é favorável e até certo ponto não é. Então, é um fator limitante. Você entra, então, falando do seu projeto a ser estabelecido na instituição. E isso é um ponto extremamente importante dentro do que a gente está avaliando. E aí, nesse processo que você adentra do que você pretende estabelecer, eu queria ouvir mais, porque, para mim, ficou faltando um aspecto mais, assim, como é que eu posso dizer? Mais estabelecido. O que você vem, de fato, a estabelecer? Porque o projeto, da forma que você parou ali, passou muito mais para mim um projeto de pesquisa pontual e não, assim, uma linha ao longo do tempo. Por que eu estou dizendo isso? Eu senti falta de você poder realmente fazer um desenho experimental a longo prazo, de você definir quais os alvos que você está querendo abordar. São os aspectos fisiológicos, celular, os aspectos bioquímicos, como você até citou mais agora, recentemente. Então, assim, como é que você vai querer avaliar isso? Está entendendo? Porque você terminou dizendo ali aquelas três plantas ali das uvas, assim, mas o que é que eu vou avaliar? O que é que eu vou estar medindo? Eu senti falta disso aí. E qual é a minha perspectiva? O meu interesse é desenvolver o quê? Definir novos protótipos que pudessem ser utilizados como benéficos, é desenvolver fitoterápico? Qual é a perspectiva desse estudo, né? Pensando numa cadeia de desenvolvimento de fármacos, aonde é que você está querendo se inserir, vislubrando o quê, né? E outra, assim, embora você tenha falado aí as várias tentativas de minimizar esses efeitos cardiotóxicos, né? Eu senti falta de você falar dos aspectos nanotecnológicos, né? Assim, o grande pulo da oxodicina foi quando ela foi encapsulada nessa perspectiva de diminuir esse efeito colateral. O que você traz de informação em relação a isso? E também que, como hoje o conhecimento é interdisciplinar, lógico, a ferramenta hoje principal seria desenvolver os imunolipossomas, né? Que são liberar realmente usando corpos conjugados, a metabólica. Então, eu queria ouvir mais de você. Ok, professor. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Eu acredito que a gente precisa expandir mais o nosso conhecimento para que a gente possa desenvolver novas estratégias terapêuticas e tentar minimizar. O conhecimento que nós temos na literatura, eu vejo que é um conhecimento muito pontual a respeito dos mecanismos de carros de toxicidade, mas a gente tem pouca informação do como ela acontece na sua linha temporal. Tanto que foi a primeira parte do meu estudo de doutorado para tentar entender se, de fato, a agressão era inicialmente diretamente no cardiomeócito, você ocorreria uma outra alteração no sistema vascular, por exemplo, que a gente observou numa segunda parte, possivelmente, que possa conduzir a esse mecanismo de carros de toxicidade. Por conta da produção de espécies reativas de oxigênio, por conta da característica da própria molécula, ela produz grandes quantidades de espécies reativas de oxigênio. E isso acaba sendo possivelmente o mecanismo que estarta a todas as outras vias de cardiotoxicidade. Então, acredito que a gente possa, dentro dessa linha, continuar estudando e expandindo o nosso conhecimento para entender melhor todo esse processo de desenvolvimento da cardiotoxicidade. E a utilização dessas substâncias que eu propus de estudar são, lá do laboratório de plantas medicinais, são substâncias que têm demonstrado um potencial antioxidante muito interessante. mas para a gente propor uma nova terapia, a gente precisa testar e saber se ela não vai interferir também na eficácia terapêutica da doxorubicina. A preparação lipossomal, ela reduz de fato a cardiotoxicidade, mas ela não previne a cardiotoxicidade. A minha intenção é tentar equilibriar essas substâncias antioxidantes à sua possível capacidade de prevenir a cardiotoxicidade induzida pela doxorubicina. Então, eu penso em desenvolver esse projeto a longo prazo e esse projeto pode levar outras frentes. Por exemplo, o cardiomiócito e o hepatócito são as células que possuem maior quantidade de mitocôndrias no nosso organismo. Tanto que o fígado e o coração são bem agredidos pela ação da doxorubicina. Mas o coração é mais agredido pela doxorubicina do que o fígado. Porque o coração carece de enzimas antioxidantes. A defesa antioxidante e endógena dele é fraca, é pequena comparada ao fígado. Então, tem relatos na literatura também de danos em outros órgãos e tecidos relacionados à terapia quimioterápica. Então, para a gente entender mais esse processo de citotoxicidade da doxorubicina, eu acredito que existem outras pernas dentro desse projeto que possam ser desenvolvidas dentro do instituto. E o que eu pretendo no futuro é tentar, entendendo melhor esse mecanismo de citotoxicidade e utilizando esses compostos que já existem, que já existe uma conhecida capacidade de oxidante, talvez propor terapias futuras para a redução da cátiotoxicidade induzida pela doxorubicina. Perfeito. Inclusive, tem isso aí no futuro também inserindo a própria proteômica, que seria algo que você deveria ter essa perspectiva de avaliar nesses animais expostos ao doxorubicina na busca de encontrar alvos específicos relacionados a isso aí. Sim, sem dúvida. Eu acredito também que é um projeto que cabe muitas parcerias, assim como eu desenvolvi durante o meu projeto com muitas parcerias para agregar valor na hipótese de estudo. Eu acredito que hoje em dia na ciência é muito importante que a gente estabeleça essas parcerias para agregar valor às nossas ideias. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, professora. Eu passo a palavra ao professor Hernandes. Bom dia, Daniel. Bom dia, professor. Eu queria elogiar a sua apresentação que tem um aspecto visual muito bom, é agradável, você consegue prender a atenção da gente e deixar esse elogio aí para você. Muito obrigado. Nós estamos muito preocupados agora em várias regiões com a questão da fuga de cérebros porque as condições para o trabalho estão ficando bastante difíceis. E eu não estou me perguntando porque um jovem como você que enfrentou aí saiu de Volta Redonda foi isso que você falou, né? Volta Redonda. Isso. Para o Rio de Janeiro, por que você não tem uma proposta agora de procurar um pós-doutoramento no exterior? E a outra coisa que eu gostaria de saber é o que seria um ponto fraco e uma fortaleza sua? Obrigado, professor, pela pergunta. Bom, no finalzinho do meu doutorado eu recebi um convite para fazer um pós-doutoramento dentro da minha linha de pesquisa na Alemanha através de uma professora, a professora Gida Alves do Inca, do qual eu fiz uma colaboração também junto com o departamento de patologia. Só que veio a época crise, uma parte do meu projeto que eu pretendia analisar que era a parte mais relacionada a genética, a parte genética da ativação das vias antioxidantes, eu não conseguia estudar por falta de financiamento. Eu fiquei alguns meses sem bolsa, a minha família é uma família que não tem muita condição e eu vim para o Rio de Janeiro e eu vivia da bolsa. Então, eu não pude aceitar essa proposta de um pós-doutoramento por conta de uma situação financeira mesmo ilimitante. e eu precisava me sustentar aqui no Rio para continuar estudando. E aí foi quando apareceu a oportunidade de dar aula nessa faculdade de medicina, que tem sido uma grande escola para mim também. Mas é algo que eu vislumbro, havendo uma possibilidade no futuro de fazer um pós-doutorado, sim. Eu acho que isso vai agregar muito valor para mim. Isso foi uma coisa que eu sempre quis, era fazer um pós-doutorado fora. Mas, infelizmente, por circunstâncias da vida, até o momento não foi possível. E o segundo ponto, em relação a um ponto forte e um ponto fraco, o senhor quer saber em relação a mim, no geral, ou em relação ao projeto apresentado? Com respeito à sua proposta de seu interesse na vaga. Entendi. Ótimo. Olha, professor, sendo bem sincero, eu acredito que um ponto forte meu é que eu sou um jovem bem incomodado com o marasmo. Então, eu estou sempre em busca de novidades, de conhecimento, eu estou sempre estudando, eu estou sempre buscando, eu vejo o quanto eu desenvolvi com a minha técnica de aula, minha técnica de docência, do qual eu gosto muito de dar aula. Então, acredito que um ponto positivo que eu possa contribuir para o departamento pleiteando essa vaga seria a veia professor de didática. Eu gosto muito de utilizar as ferramentas metodológicas que nós temos atualmente disponíveis para ensinar o aluno, para cativar o aluno. É mais do que apenas a gente transmitir o conhecimento, a gente precisa incitar a vontade do aluno em querer aprender. Então, acredito que isso seja um ponto forte meu. Acho que eu consigo despertar em alguns alunos essa veia, essa veia da curiosidade para o ensino e para a pesquisa. e eu acredito que um problema, um ponto negativo, eu acho que eu sou um pouco ansioso. Eu sou um pouco ansioso, então, eu tento, às vezes, resolver as coisas de uma forma mais rápida, eu posso, às vezes, acabar atropelando, às vezes, as coisas, mas eu tento sempre tentar controlar essa minha ansiedade, que, às vezes, pode me prejudicar em alguns momentos, mas é algo que eu tento sempre estar controlando em busca de um aperfeiçoamento pessoal e profissional. Muito obrigado. Você sabe que o nosso tempo aqui é curto, então, eu vou deixar os meus colegas fazerem as perguntas deles e estou prestando bastante atenção aqui. Ok, obrigado, professor, pelas perguntas. Obrigado. Obrigado, professor Hernandes, professor Abuso, por favor. Bom dia, Daniel. Bom dia, professora. Foi um prazer assistir as suas aulas, realmente concordo com o professor Hernandes, você prende a atenção da gente na sua aula, com a didática. Obrigado. E, sem dúvida, esse tipo de trabalho seria uma boa contribuição para o departamento, para começar a implantar novas tecnologias de ensino, os mudos da vida, e a gente que é mais velha apanha para acompanhar tudo isso. Mas vamos lá. Eu tinha uma pergunta para fazer, que, em parte, a professora Cláudia fez. eu vou estender um pouco mais, em relação ao seu projeto, tá? Eu vou estender um pouquinho mais a pergunta, a sugestão que ela fez, no fundo, de você estudar, através da proteômica, as vias, os marcadores dessa cardiotoxicidade, e eu acho, eu queria saber se em algum momento, por exemplo, você pensou em estudar metabólitos também dentro desse mecanismo todo do seu projeto, né? Metabólitos que envolve também as vias oxidantes, e, por exemplo, estudar aminoácidos envolvidos, ácidos orgânicos envolvidos, né? Nesse processo, que eu acho que seria muito interessante. E uma outra pergunta associada a isso, é, como você tem os resultados seus na prática, né? Na parte básica, você em algum momento pensou em fazer uma parceria com um grupo clínico e que utilize esse tratamento de forma a realmente você estudar essa metabolômica e, especialmente, a lipidômica que está muito envolvida nesse processo, né? Os lipídios da vida. Se em algum momento pensou em estender esse projeto, que eu vi que você colocou aqueles extratos que você quer estudar, que eu acredito que seja bastante interessante mesmo, mas, em algum momento, você, em estando na federal, por exemplo, de fazer parceria com o corpo clínico nessa parte e estender, entender mais o mecanismo metabólico, quer dizer, através da metabolômica, lipidômica, até a proteômica, como a professora Cláudia sugeriu. Você já pensou nisso? Obrigado, professora Dulce, pela sua pergunta. Sim, sem dúvida. Eu acredito que é extremamente importante estabelecer as parcerias. Por conta de uma dessas propostas do meu projeto, que seria estudar já o emprego da Rosa Vastatina num esquema quimioterápico, a minha pretensão é estabelecer parcerias. Eu tenho alguns colegas que trabalham dentro do INCA, Instituto Nacional do Câncer, e pretendo também procurar o centro de oncologia que eu sei que existe no hospital universitário para fazer esse tipo de parceria, que eu acho que é fundamental, extremamente importante. Em relação à outra pergunta que a senhora fez em relação à parte proteômica, eu não fui, não tive tempo durante o doutorado para poder investigar essa área, mas durante a redação da minha tese, eu li alguns estudos que me chamaram a atenção, um estudo chinês, não me lembro agora o nome do autor, do qual ele mostrava que pacientes que tinham um polimorfismo na toposomerase 2-beta, que está presente mais no cardiomeócito, tinham uma certa resistência à caritotoxicidade comparado a pacientes que tinham um outro tipo de polimorfismo. Então, parecia que existia um componente genético associado, a suscetibilidade à caritotoxicidade induzida pela doxoficina, que eu achei muito interessante, e que eu acho que possivelmente isso pode ser incluído no projeto com parcerias. não era a minha área de expertise, não foram as técnicas que eu aprendi de desenvolver, mas acredito que a parceria possa suprir essa dúvida, essa necessidade em relação a essa parte. Então, a associação de trabalhos, as parcerias de trabalho com o grupo clínico é fundamental nesse estágio, assim, no desenvolvimento do meu projeto. O que eu penso e o que eu pensei também é desenvolver isso durante o meu doutorado, mas no finalzinho, mas, infelizmente, por essas questões de falta de financiamento, tanto que a verba do meu projeto veio da Faperge, ela só foi, ela só chegou a cair na conta do meu orientador mesmo no começo do ano de 2020. Então, eu já tinha defendido o doutorado, infelizmente. Tá. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você é sobre, assim, qual a sua visão, né, como você encara, quer dizer, a diferença entre o setor privado e o setor público, né, em termos de faculdades, em termos de pesquisa, né, e se você acha que, estando num setor público, você tem, lógico, maior oportunidade de fazer pesquisa em relação ao setor privado, apesar de muitas faculdades privadas estarem criando núcleos de pesquisa, né, para justamente conseguir colocar os cursos de pós-graduação, né, nessas universidades. Qual a sua visão desses dois nichos de, quer dizer, a comparação entre privado e público nesse sentido? Ótima pergunta, professora. É um paradigma, né, a ciência no Brasil. A ciência básica no Brasil, dentro das faculdades, ela não tem, ela é muito vislumbrada. No ano de 2019 para 2020, o diretor da faculdade no qual eu dou aula, ele chegou a me convidar, ele viu as minhas publicações, ele queria saber se haveria possibilidade de a gente montar um laboratório de pesquisa básica dentro da faculdade. Eu falei, olha, o diretor, é possível, mas a faculdade está disponível, está disposta a investir, porque um laboratório de pesquisa básica não é uma coisa barata. Aí ele falou, não, faz um orçamento. Aí eu fiz um orçamento no laboratório básico, ter uma outra centrífuga, um ultrassom, aparelhos de espectrofotometria, maquinário para desenvolver um Western Blot, e esse orçamento ultrapassava em um milhão e meio. Ele falou, infelizmente, a faculdade não dispõe dessa quantia para desenvolver. Então, eu vejo que esse vislumbre da pesquisa dentro da faculdade privada, eles não conseguem ainda, acho que, enxergar o que isso pode trazer de benefício, apenas como publicação e a preencher critérios para avaliação do MEC. Esse vislumbre da contribuição científica pelas privadas ainda, eu acho que precisa se desenvolver mais. Diferentemente dos Estados Unidos, que a maioria das instituições são privadas e todo desenvolvimento técnico-científico já tem um cunho comercial e industrial. que aqui no Brasil, eu acho que carece isso das faculdades privadas. Acaba que as faculdades públicas abraçam por um todo, toda essa parte de desenvolvimento técnico-científico, principalmente nessa parte de pesquisa básica. Então, por isso, o meu interesse é de voltar para uma faculdade pública, de pletear uma vaga para poder continuar o meu projeto de pesquisa, do qual foi uma área em que eu fui descobrindo, apesar da minha formação ser como fisioterapeuta, eu descobri a paixão pela ciência básica e pela fisiologia e farmacologia. Então, eu gostaria muito de poder continuar todo esse meu trabalho, do qual eu sou, não posso dizer outra palavra, não ser apaixonado pelo que eu faço. E a docência veio como algo para consolidar mais isso ainda. Tá, e só para finalizar, é só um comentário. Eu gostei da proposta sua de extensão, de fazer as pessoas conhecerem os fármacos, utilizando a ferramenta da internet, e eu acho isso super válido, fazer um projeto de extensão nesse sentido. Só um comentário. Obrigada, professora. Estou satisfeita, viu? Muito obrigada. Obrigada, professora Dulce. Obrigada, professora Dulce. Minha vez agora, queria realmente também te cumprimentar, como meus colegas fizeram, Daniel, por ter elegância, postura, didática, domínio da tecnologia. Você, sem dúvida alguma, é um professor nato. Isso não é sempre que a gente vê. Eu estou nesse caminho há 55 anos e vejo com muito prazer e muita alegria a tua colocação como professor lamento profundamente, profundamente mesmo, você talvez seja um protótipo, um exemplo maior da situação que a gente vive no Brasil hoje. Você fez referência a isso, e antecede, logicamente, a questão da pandemia. É uma decisão política que foi feita pelo país a partir de 2016, infelizmente, e que tirou recursos do setor público para botar, provavelmente, não sei bem onde, mas não compete hoje, nesse momento, fazer juízo de valor. O fato é que as universidades públicas que são, realmente, como você mesmo destacou, a pilar principal da pesquisa no país, ela está sendo garropeada, o famoso garrope-vil das universidades, como você sabe muito bem, todos sabendo. E a gente fica sem poder aproveitar a pessoa do teu gabarito, que me parecem extremamente comprometidas com esse caminho, essa profissão. não é muito lamentável que a gente tenha tido 52 candidatos, eu trabalhei nessa área há 28, 29 anos fazendo parte de banco, depois que eu voltei de 6 anos da Europa, e eu nunca participei de um concurso com 52 pessoas, é verdade, desaparecendo só 16, só 16, quando a gente há pouco tempo fazia um concurso com 5, 6 pessoas, a gente achava muito. Mostra realmente a gravidade da crise que a gente está vivendo e você é um pouco reflexo disso. Mas, como o senhor mesmo diz, você procura criar os seus próprios caminhos e as perguntas que eu tenho que te fazer, na verdade, por pouco tempo, em primeiro lugar, dizer uma coisa para você, você ainda vai provavelmente fazer outros concursos públicos, porque esse é o caminho de entrada em uma universidade pública, e é absolutamente fundamental você lê com muita, muita atenção os termos do edital. Por que eu estou dizendo isso? Fiquei muito angustiado até ontem à noite quando você não tinha apresentado seu memorial. O memorial é um documento escrito, em que você descreve a sua vida, mas eu não recebi, eu não consegui acesso, me perguntei ao professor Garcia, isso não apareceu. Então, é preciso você ter apresentado o seu memorial por escrito, você fez muito bem na sua apresentação agora, em formato de... Mas ficaram faltando algumas coisas que são importantes para a gente julgar. Por que eu digo isso? Porque isso é um aprendizado também, como você disse. Não? Você precisava ter dito, eu precisava ter lido com todos os seus concorrentes diretos, mandaram e eu pude ler, entender o que é que tem A, B, C e isso ficou faltando no teu... Isso é também a lição a ser aprendida, mas não vai prejudicar o teu desempenho, já que nós conseguimos ver uma bela apresentação do seu memorial hoje e agora. Mas isso é muito importante para... se a gente não decidir ainda que evidentemente quem vai passar, o concurso está em plena... está sendo processado, então fica aí a lição. Eu gostaria de perguntar a você, quer dizer, você já foi falado isso, eu vou repetir, porque eu acho que você tem, melhor do que ninguém, talvez, essa possibilidade de dar um testemunho para todos nós e a gente assim entender melhor como você pensa sobre isso. Não é? Você é melhor do que ninguém pode fazer uma comparação entre os dois mundos que você percorre. Então, o mundo da LERJ, que é uma co-irmã muito querida, nós todos aqui temos colaborações intensas, eu e ele tenho colaboração com o professor Luiz Cristóvão Porto, estamos sempre juntos, etc. E tantos outros queridos colegas da UERJ e o mundo que você hoje está abraçando e eu quero aqui destacar uma das coisas que eu pude ver no seu, não no meu nome, porque eu não tinha inscrito, mas no seu plátis, que eu fui lá procurar e fui ver que as suas duas últimas publicações já de 2021 são em parceria com alunos ou colegas da Faculdade de Medicina de Campos. Então, isso aí é excelente porque é um pouco o que na Capes a gente chama nuclear, o que significa isso? Um aluno de doutorado que sai e vai criar um outro grupo de pesquisa em outra instituição, chama-se nuclear extremamente valorizado na avaliação que a gente faz quando julgam, os que agora teremos a oportunidade de em novembro julgar novamente os nossos programas de pós-graduação. Isso aí é uma vantagem. Agora, então, você exatamente por estar dos dois lados, como é que, de fato, você vê a possibilidade de se fazer? Você já respondeu nisso, eu só quero insistir, se é possível, de fato, fazer pesquisa a sério numa universidade privada que diga-se de passar da sua faculdade na faculdade isolada, mas é uma faculdade de prestígio na área de medicina do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho muita consideração por essa faculdade, mas, de fato, é possível? Professor, obrigado, professor Lapa, pela sua pergunta. Sim, é possível. Um trabalho que eu estou desenvolvendo, infelizmente, ele teve que parar por conta da pandemia, é um trabalho em parceria, porque eu não coloquei, não citei ele aqui no memorial, mas é um trabalho que eu estou desenvolvendo em parceria com o professor Fábio Alves Aguiar da UF, onde nós estamos fazendo uma análise de colônias de bactérias Mars e MERS em alunos de graduação do primeiro ao último período da faculdade, para saber se, a partir do momento que ele entra no ambiente hospitalar para estudar, se modifica esse tipo de colônia de bactérias e se pode acabar transmitindo isso. Então, a gente começou fazendo coletas por suaves nasais desses alunos, fizemos até o quinto período, aí veio a pandemia, tivemos que parar. Então, as parcerias entre as universidades permitem sim a realização de projetos. A faculdade, eu entrei com um pedido formal na faculdade de financiamento desse projeto e o que a faculdade se propôs a financiar do nosso projeto foi os insumos. Então, nós temos um laboratório de farmacologia lá na Faculdade de Medicina de Campos extremamente básico, mas foi o suficiente para a gente montar as placas de HH, fazer o cultivo dessa colônia, fazer o crescimento e depois levar para a análise em Niterói, na UF. Então, esse é o tipo de projeto que mostra a união de uma instituição privada com uma instituição pública. Dentro lá da faculdade, por conta dessa limitação de ferramentas, eu nunca deixei de estar trabalhando e incentivando a pesquisa com os meus alunos. Então, eu sempre incito a procura deles quando já estão dentro do hospital, quando estão dentro do hospital, a observar situações, casos de pacientes para fazer levantamentos e, por conta disso, eu sempre tenho desenvolvido com meus alunos trabalhos de revisão no qual a gente senta, nós fazemos a discussão de artigos e aí a gente faz um outro tipo de produção, uma produção de revisão, a gente analisa os trabalhos já escritos e emite ali uma opinião baseada nas evidências que a gente tem até aquele momento. Então, essa foi a maneira em que eu encontrei para desenvolver. Não é uma maneira mais fácil, mas é uma maneira que a gente consegue continuar produzindo pesquisa, mas isso depende muito de cada professor, porque para fazer esse tipo de trabalho, isso não alterou em nada o meu salário na instituição privada. Então, a pesquisa é um ônus, ela não é um bônus para o professor em uma instituição privada. Perfeito. Só que eu estou levantando isso também pela... Você talvez tenha visto no jornal esses dias, um game changer que está havendo na área privada, ensino, pesquisa, extensão, que essa decisão da família proprietária da Rede Dó, de a família Mou, de investir a fundo perdida, 1% de todas as rendas que eles perceberem no Instituto Dó, de ensino e pesquisa, de Dó. Significa mais de um bilhão de reais nos próximos anos. E como é que você vê isso? Como é que você imagina que isso poderia mudar de fato? porque hoje você sabe que 3 quartos das faculdades de medicina do país são privadas, mas nenhuma delas, com raríssimas exceções, são as confeccionais, que investem dinheiro em pesquisa, a sério. O resto, 98%, está nas universidades públicas. E como é que você vê essa potencial mudança de jogo com a entrada de tanto dinheiro dentro da iniciativa privada na área de pesquisa? Sem dúvida. Professor, uma das coisas que eu vejo é que o pouco de pesquisa que se incentiva dentro das privadas é para cumprir metas na avaliação do MEC. a faculdade privada cria uma revista científica própria, indexa essa revista e estimula os alunos das suas ligas acadêmicas a publicarem artigos dentro dessa própria revista, ou seja, um tipo de publicação endógena que não tem nenhum tipo de impacto. E isso é uma coisa que, por baixo, eu incentivo os meus alunos a não publicarem na revista da faculdade, a publicarem fora, a publicarem fora os seus trabalhos, porque publicação endógena não vai trazer nenhum tipo de valor para a comunidade acadêmica científica. Agora, essa questão da rede DOR, do Instituto DOR começar a investir, eu acho que vai servir como um start para a mudança de paradigma em relação à pesquisa no Brasil. O que eu vejo é que a pesquisa clínica tem um olhar melhor, ela tem uma visão melhor no Brasil do que a pesquisa básica. Na pesquisa básica, às vezes, acho que às vezes é um pouco, talvez, de falha, às vezes, do próprio nós, pesquisadores, de mostrar para o público, mostrar para as instituições o real significado daquele estudo. Eu já tive colegas e até alunos questionando, professor, fulano estuda mitocôndria. Qual a importância de estudar mitocôndria? O que isso vai trazer? Isso é dinheiro jogado fora estudar mitocôndria. Eu já tive que ouvir isso. E aí você explicar, quando você para e explica todo o processo da importância de você entender o metabolismo da mitocôndria, por exemplo, uma doença genética relacionada à produção de mitocôndria, muda a forma como a pesquisa é vislumbrada. Então, acho que parte também da responsabilidade do próprio pesquisador mostrar o real significado, às vezes, de uma coisa muito específica, de um tipo de estudo de aprendizado extremamente vertical, aprofundado, especialista em uma área e sem conseguir vislumbrar isso de uma forma horizontal para que as instituições de financiamento e fomento, principalmente privada, reconheçam o real valor disso. Eu acredito que isso vai ser um start na mudança de paradigma. E, é claro, as parcerias entre as instituições, isso, para mim, se faz fundamental. Muito obrigado, então, pela tua participação. Então, a gente termina por aqui, a gente, mais tarde, por volta de 17, 18 horas, vai fazer o anúncio. Peço, então, que você saia da sala, porque já tem, o próximo candidato já está pronto para ser admitido. Ok, professor. É só uma dúvida, vocês vão enviar um novo link ou acessa esse mesmo link às 17 horas? Não, provavelmente não, vai ser novo. Tá bom, então. Muito obrigado, professor. Depois o professor Garcia vai fazer, tá? Ok. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, então. Até a próxima.